Quantas de nós já ouvimos que não temos inteligência emocional? Quantas de nós, numa reunião onde nos posicionamos de maneira mais assertiva, escutamos que aquela gestora, aquela mulher ali é tão grosseira, nossa, ela não tem tato pra falar? Quantas de nós tivemos que sair correndo no meio do expediente pra buscar o filho doente na escola? Será que a escola ligou pro pai? Hum, não sei. Acredito que não. Quantas de nós mulheres chegamos no trabalho pra uma reunião importante pensando no material que a gente vai apresentar, mas ao mesmo tempo estamos pensando no lanche da criança, se a casa ficou com a luz acesa, se a máquina ficou batendo. A carga mental nas mulheres provoca 40% de burnout nas mulheres hoje em dia, nas corporações. A saúde mental da mulher, ela é cada dia mais afetada pelo acúmulo de funções que nós temos que desempenhar. Que mais? Que é esperado que a gente desempenhe. E aí, falando um pouquinho de assédio. Assédio moral, assédio sexual. Vocês sabiam que pelo menos 70% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio? E vocês sabiam que pelo menos 42% de mulheres já sofreram assédio sexual? Pois é. E como que a gente muda isso nas corporações? Com cultura justa, uma cultura organizacional que entenda a particularidade de cada colaborador e que promova empatia entre eles. Canal de denúncias, um canal de denúncias sério, terceirizado, que proteja o denunciante de boa fé. Incentivem as mulheres a fazer denúncias. E mais do que isso, não só incentivem as mulheres a fazer denúncias, mas não trate como uma falha de comunicação. Ou não trate como a gente sabe que aquele gestor é difícil, mas ele é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Ninguém. Então, dê força na sua cultura organizacional para as suas colaboradoras, para que elas se sintam seguras em fazer parte daquela organização. Feliz Dia da Mulher. Eu sou Amanda Simor, do Falando de Compliance. Feliz Dia da Mulher.